O Atlético Catarinense, a bola espirra e faliu a zaga do Figueirense, olha o chute de longe, vai bem o Gabriel Gaspa Atlético Catarinense, olha de novo o chute do camisa número 8, o Berg, boa defesa, quase o Romarinho faz contra, olha o levantamento, toque de cabeça, é o time primeira, a bola acabou subindo demais, olha de novo o desvio de cabeça do Andrew, domina aqui pelo lado direito, partiu em velocidade, cruzamento para a área, toque de cabeça! Essa bola, olha de novo, cruzamento da direita, a cabeçada do Sidão foi bem neta, Wesley Gaúcho, bateu o Wesley Gaúcho, Sidão! O Atlético Catarinense, olha de novo, bateu forte, o Wesley Gaúcho foi buscar o goleirão, o Arthur para o Nicolas, o chute do Nicolas, defende Sidão! Olha de novo, olha de novo, foi esperto o Nicolas, viu que tinha marcação chegando, bateu de longe, o Sidão fez grande defesa, tem empurra e empurra na área, levantamento para a área, o toque de cabeça para fora! O culé, o Arthur não faz de cabeça, olha de novo, olha ele chegou cabeceando a bola, vai adir, hein? Ah, Gustavo França para a cobrança, bateu o Gustavo França, gol do Figueirense! Gustavo França, honra a camisa número 10, bateu com uma perfeição incrível, o Sidão só ficou observando e a bola foi para o fundo da rede!